A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá. É complicado. Bastante. Tá. Você estava errado agora há pouco. Hã? Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Não. Não. Garoto. Não. 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 Espere, garoto! Lute! Rápido, pai! Fique em nome de mim! Puxa, garoto! Puxa, garoto! Obrigado. Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Ah! Tchau, tchau. 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 É um dos ancestrais! Como dá pra matar uma coisa feita de pedra? Encontre o ponto fraco! Vai, toma cuidado! Ali! Estou preparado! Cuidado, Fly! Um ponto fraco dá força! Atenção! Ainda não! Cuidado com a renda guarda! Atenção! Faltam só dois! Faltam só dois! Uh! 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 Atrás, toma cuidado Nada mal, né? Você se deixou distrair Bom, ali está Cuide da retaguarda Você está congelando antes Legal Deu certo A fonte principal voltou Temos que dar um jeito de subir Acho que a luz também faz outras coisas Talvez isso leve a gente para o alto Olha, a porta azul Conseguimos Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida A porta não tem como abrir O quê? Temos um problema Essas portas não abrem Olá Não faz sentido Para que serve a porta, então? Olá Venha Vamos encontrar outro jeito Tchau 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 Tchau